Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma lembrancinha para o Dia das Mães. Vamos lá aprender? Bom, nós vamos fazer essa cestinha aqui para o Dia das Mães, de lembrancinha para o Dia das Mães. Então o que eu já fiz nessa cestinha? Aqui ela vem com a parte escura do laser. Então eu vim com um pincel de cabo amarelo, eu passei a goma laca em color aqui dentro, todo em volta eu já passei. Aqui também tinha, eu já passei. Depois de seco, eu passei a base para artesanato em toda a caixinha. Depois que eu passei, eu dei uma lixada e agora a gente vai pintar. A goma laca e a base para artesanato são todos da Gliarte, tá? Agora nós vamos usar a tinta PVA, rosa claro, eu vou pintar toda ela com rosa claro, menos o Mãe e o coraçãozinho. Então para isso eu vou, com a fita crepe, isolar o nome Mãe e o coração. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para aula? Vou hidratar o meu pincel. Agora eu vou pintar o coração de vermelho. vermelho escarlate. Para evitar sujar o rosa, então vamos colocar uma fita crepe. A palavra Mãe, eu vou usar tinta PVA branca. Agora, com o gel envelhecedor tabaco, eu vou fazer uma sombra aqui dos lados. Então eu pego um pouquinho na pontinha do pincel, trabalho ele aqui, ó, e vou vir assim. Só uma escurecidinha só que eu vou dar. Eu tenho que secar dos lados, porque se eu passar o pincel aqui sem secar, vai tirar daqui do cantinho. Então, por isso, sempre que fizer um lado, faz o lado ao contrário, seca e depois faz aqui. Ó, já fiz tudo em volta da caixinha, da cestinha, né? E agora, com esse stencil aqui da Opa, eu vou bater em volta de toda a cestinha, tá? Vou centralizar ele aqui. Mas onde está a palavra Mãe e o coração, eu não vou passar o stencil. Então, com a tinta branca, aí você vem batendo. Agora, eu vou fazer destilado. Agora, aqui, eu recortei um papel. Primeiro, eu peguei um papel, vou dar um exemplo aqui, ó. Coloquei aqui em cima e risquei com lápis. Aí, eu recortei esse papel aqui, ó, que vou colocar aqui dentro. Pode ser um papelzinho branco, mas eu tinha esse aqui de coraçãozinho, eu coloquei esse aqui. Agora, nós vamos colar ele aqui dentro, ó. Então, a cola, eu só vou passar aqui nos cantos, ó. No centro aqui, eu não vou colocar. Então, eu vou estar usando essa cola aqui de artesanato da Gliarte. Agora, nós vamos envernizar. Vou passar esse aqui, o verniz geral da Gliarte, tá? Eu vou passar aqui em volta, vou passar em volta de toda a cestinha. Então, eu vou pôr ele aqui no cantinho. Então, é um verniz leitoso, mas ele fica transparente depois. Nós vamos colocar um lacinho aqui. Eu peguei o cordão encerado, mas poderia também ser um rami. Eu juntei ele, amarrei e vou colar ele aqui, ó. Agora, eu vou pegar a cola de silicone da Gliarte e vamos decorar a nossa cestinha. Aí, eu peguei umas florzinhas. Vou ver qual que fica melhorzinho aqui. Essa não. Vou pegar essas pedrinhas aqui de estrada e vou colocar aqui no meio. Ela já vem com uma colinha, mas eu vou fazer um fiozinho da silicone. Ficar um pouquinho melhor. E na outra alcinha também é a mesma coisa que eu vou fazer, tá? Vou colocar esse brilhinho também na outra alcinha. Então, assim ficou a nossa cestinha de bebrancinha pro Dia das Mães. E tá aí mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E dá tempo pra fazer ele pro Dia das Mães. Corre lá! E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like. Me siga no Facebook e no Instagram. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário que eu vou responder a todos. Se gostaram, sim. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like, né? Vamos lá. É nessa hora que eu acho que ele pega as palhaçadas, porque fala assim, repete, 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 repete. Eu vou repetindo e vai pegando as coisas erradas. Pensa que eu tô ficando esperta com você. Vamos lá.